Abordar! 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 Daqueles mercantes Invadir, brilhar Tomar o que é nosso Bataria Na zona do raio Aqui alguma coisa Errar é bom ver Para A nossa invasão Vai ser justiça Com as próprias mãos Vamos aviar Um maior de pobreza De navegar no mar Que deve libertar Preparar a nossa invasão De fazer justiça Com as próprias mãos 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 Com as próprias mãos